E uma família ficou refém de três vagabundos durante um assalto dentro de casa. As vítimas foram levadas para um quarto e amarradas pelos bandidos que saíram na casa fazendo limpa. Os detalhes desse crime cabuloso, quem traz é ele, Wagner Relâmpago, eu quero agora na tela. DF alerta mais uma vez em cima dos fatos. Águas Lindas de Goiás, Jardim Laranjeiras, quadra 2. Uma família estava em sua casa por volta de 14 horas quando três elementos conseguiram entrar nessa casa. Na casa estava uma senhora, seus familiares, seus filhos e uma diarista. Os bandidos, um deles armado portando uma arma de fogo, renderam todas as pessoas. Os bandidos levaram para um dos compartimentos um quarto da casa e amarraram todos. Todos ficaram amarrados e a partir dali os bandidos fizeram limpa dentro da casa. Na fuga, eles utilizaram um carro da casa, um GM Onix de cor prato. A vítima fez contato com a polícia. Inclusive um dos familiares era parente de policial civil aqui da cidade. Fez contato e informou o que tinha acontecido e os policiais começaram a fazer um trabalho de procura pela cidade. Acabaram descobrindo através de imagens que um dos elementos era um velho conhecido dos policiais. Romarinho. Não, eu saí só para sair mesmo, estava precisando de um dinheiro para eu pagar uma dívida ali e fui meter esse assalto aí e deu errado. Não, deu certo inicialmente. Só que vocês levaram vários objetos e um carro, né? Ah, e não, levou o carro, o carro estava comigo, aí o carro estava entocado lá, eu peguei e entreguei. Falei com, ouvi o que era parente de polícia, né? E o restante dos objetos? Não ficou comigo, não. Você só ficou com o carro? Só com o carro. Você ia fazer o que com esse carro, mano? Ia só pagar a minha dívida mesmo. Ia passar ele para alguém para pagar a dívida? É, esse negócio de ficar devendo os outros é pá, né? Dívida de quê? De droga? Dívida de droga mesmo. Você usa o quê? Só uso a maconha. Mas estava devendo muito? Não, estava devendo só 1.500. 1.500? Mas 1.500 é maconha doidado, né? Não, mas era de escama, não era de maconha. De escama. Então você usa escama também, ou você pegou para vender? Peguei só para ver se faz um corre, mas deu errado. Estava trabalhando de quê? Estava trabalhando de ajudante de pintor, com águas claras. Os policiais civis tiveram a informação de que um VW Gol teria envolvimento no crime. Eles tinham a placa do carro do Jardim Pérola 2, próximo a uma distribuidora de bebidas. Eles encontraram o carro, viram o carro parado. E, ao entrarem na distribuidora, estava o elemento Romarinho e um outro rapaz. Eu estava indo trabalhar, esse rapaz aí me pediu uma carona. E eu fiquei com medo de negar a carona para ele, porque ele é perigoso lá onde ele mora lá. E aí eu peguei e aceitei, só que com uma condição. Falei, ó, eu vou dar uma carona para vocês. Mas eu desci na avenida principal, porque eu fiquei com medo também pelo meu carro, porque é o meu veículo de trabalho. Agora você, Romarinho, esse rapaz aqui tem alguma coisa a ver com a fila? Tem, não. Ele só deu uma carona mesmo. Romário da Silva Pereira, 22 anos de idade. Romarinho, conhecidíssimo aqui na região. Todas as vítimas reconheceram o Romário imediatamente. Mas as investigações continuam, os policiais vão continuar trabalhando para ver se realmente a conversa dele procede. DF Alerta, a notícia na velocidade certa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí